A Secretaria de Saúde, por meio da equipe de saúde da Unidade Básica da Família, Cabo Agnaldo Soares Barbosa, do bairro João Vacaro, realizou o segundo encontro do Grupo Melhor Saúde, com os pacientes atendidos pela unidade. A importância desses encontros é para conscientizar a população da importância das doenças crônicas que a gente tem hoje no dia a dia. As mais comuns são hipertensão, diabetes, e agora que a gente está no inverno, querendo ou não, a pressão sobe. Então a gente está fazendo esse programa para conscientizar a população da importância de tratar as doenças crônicas para evitar as complicações. O encontro destacou assuntos relacionados à hipertensão e diabetes. A Unidade de Saúde do João Vacaro atende 1.117 famílias, 3.504 pacientes, 44 pessoas com hipertensão e 127 diabéticos insulinos. O objetivo dessa palestra é conscientizar a população que precisamos mudar os hábitos de vida para viver melhor. Temos muitos hipertensos e diabéticos. Se não mudarmos os hábitos de vida, somente os medicamentos não são suficientes para uma vida saudável, uma qualidade de vida melhor. Seria uma alimentação saudável, prática de exercício físico, estar bem fisicamente, psicologicamente, é um composto geral. A população aprovou a iniciativa da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde de João Vacaro de oferecer informações sobre as doenças de hipertensão e diabetes. Eu vejo muita importância porque eu já sei os limites, né? Mas tem muita gente que não sabe os limites, como é o horário de comida, o que é que come, deixa de comer, né? E comer na hora errada, aprender, né? E eu mesma, tem vezes que eu abuso, eu sei que eu abusei, eu já vou lá e meu mestre, eu sei que eu abusei. Aí eu acho bom, porque o que a gente não sabe, aqui eles ensinam a gente, explicam pra gente o que a gente tem de tomar o cuidado e a profissão, o que é pra gente cuidar, e eu acho bom. E aí